A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. Produtores de arroz do Rio Grande do Sul fizeram apelo ao ministro da Agricultura em encontro realizado na segunda-feira, 13 de novembro, em Brasília, para que o setor seja autorizado a comprar agrotóxicos de outros países. Eles alegam pagar muito caro pelos defensivos, o que acaba elevando os custos de produção. Veja mais em g1.globo.com. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deferiu o pedido da Polícia Federal para, somente após concluir a análise de documentos, formular as perguntas ao presidente Michel Temer. No inquérito que investiga-se, ele editou um decreto no setor dos portos para beneficiar a empresa Rudrimar em troca de vantagem devida. O ministro relator, afim de intimar a Polícia Federal em outubro a formular as perguntas ao presidente. Veja mais em usul.com. O Senado pode votar ainda em 2017 o projeto para legalizar os jogos de azar no Brasil. Quinze governadores se reuniram em Brasília e defenderam a proposta na semana passada. Conforme os governadores, eles querem arrecadar dinheiro para financiar o combate à violência. Eles calculam que a legalização poderia gerar entre 12 a 18 bilhões de reais em impostos por ano. Veja mais em usul.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.